Presidente, então nós estamos aqui agora nesse exato momento de Nova Olinda, o nosso prefeito da cidade, o Jesusinho, está aqui, é o Jesus pequenininho, Jesusinho, ele está aqui, ele diz aqui na cidade que o senhor é o Messias, mas Jesus é ele, tá? Jesus é ele, então, e ele está aqui também lhe mandando um grande abraço, seu amigo deputado Eli Borges está aqui lhe mandando um grande abraço, deputado Chipão aqui do estado está lhe mandando também um grande abraço. Presidente, tem quase 500 lideranças aqui e eles todos querem lhe ouvir nesse exato momento junto com o deputado, junto com o pastor Sósteres Cavalcante, que é o pastor da igreja, então vamos ouvir o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, pode falar, presidente. Boa tarde a todos, os parlamentares, o presidente é o do Zuzinho, aos irmãos, é um prazer muito grande poder falar com vocês, obrigado, Tony, pela oportunidade, eu sempre agradeço a Deus pela minha vida, pela missão de estar à frente do executivo federal, vocês sabem das circunstâncias pela volta que chegamos aqui, sobrevendo a uma facada, uma eleição bastante difícil, montaram o ministério, montaram o governo, aí graças a Deus fizemos aquilo que eles estavam nos alvendo. Ao longo desse tempo, três anos, enfrentamos uma pandemia, ninguém podia ficar por isso, muitas pessoas nos deixaram, também a questão econômica foram bastante graves pelo Brasil. no momento, no momento, o problema aqui é, até esse momento em instante, Ucrânia e Rússia, mantém reflexo para nós também, nós temos certeza que, bem intencionado, pensando em Deus, a gente nem será, com esse outro obstáculo. E para todos vocês, o Brasil também, no dia, no momento, bastante difícil, na questão da entronomia, mas esse mal não foi de todo afrontado ainda, a família é muito grande, nós temos aqui, pela questão reservada. família ajustada, é, esse sinal de, no país, também, ajustado. Não é de hoje que a espelha tenta nos incluir. É, com ideologia de gênero, com tentativa de aprovar o aponto, inclusive, dentro do Supremo Tribunal Federal, liberando drogas, relativizando a posição da produtividade e, por isso, fazendo com que nós nos interessemos pela nossa parte. Bom, estamos dando o apoio de vocês, a participação de vocês todos na política aqui é muito importante e muito bem-vindica. E temos, no dia, no momento, essa missão, que foi dada por ele, que está acima de todos nós. A fim de ser a missão, nesse momento, eu quero agradecer a consideração, o apoio, a oportunidade de vocês estarem no convívio agora, muito contônio, junto também com pessoas importantes da política e da convineira, e dizer que vocês têm sempre a disposição. No prato de aumento, o problema das mulheres, também como um grande encontro aqui em Brasília, muita gente convidando, ou que estão vindo para a Câmara, o que vai dar as cumprências, o que é isso, o que vai começar, o que vai começar, o que vai começar, o que vai começar o Brasil. São do nosso país, o que vai começar o nosso, o que vai começar o Brasil. Então, esse momento é muito importante, eu agradeço a Deus por ter isso, o que vai nos ouvindo aí, a resposta do que vai ser na casa de nós, agradeço a Deus bastante pelo Brasil, pelo governo, pela oportunidade, e o nosso desejo resultar para o bem de todo mundo. Muito obrigado a todos vocês, e obrigado a todos por a sua comunidade. Meu presidente, o pastor Sostris, só querem mandar um abraço de 30 segundos aqui. Meu presidente, é o meu abraço, eu quero dar pessoalmente quando for conhecer o senhor, mas eu quero passar aqui para o prefeito, que vai dar um abraço também no senhor. Por favor, prefeito Jesus. Presidente, quero só agradecer a você, assumir esse ano, o ano passado, 2021, e a bancada federal, só nos deu apoio, viu? não sei que sem ser da sua intenção, da sua boa vontade. O município de Nova Olímpia, só tem a agradecer, e muito obrigado, que Deus te abençoe, e vamos, que vamos para 2022. Meu presidente, o povo está aqui aplaudindo, e o deputado Henrique Borges, mais uma vez, me agradece. Presidente, o deputado Henrique Borges, com o apoio do autor de Paula, fazendo uma penegrinação do Dr. Dins, e Deus te abençoe, obrigado, porque o senhor está fazendo registros, nessa administração, muito importante para o povo brasileiro, especificamente para o meu estado do Dr. Dins. Presidente, daqui a pouco nós vamos falar para mais de mil pessoas, se o senhor quiser falar também, e se o senhor tiver livre, o senhor diga. Um abraço, e vamos aplaudir ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Um abraço, presidente.